Ah, já estou no mercado, aqui agora, gente. Eu vim procurar só algumas coisinhas, assim, não tem... A compra do mês passado tem coisa lá em casa ainda. Ai, aquela cerveja que eu gosto. Essa daqui, Vanessa, pega aqui para você beber. Vai pegar? Pegue, pega umas quatro, por favor. A Tigger? É, devo dar uma para você beber. Você vai ver que delícia. Gente, não é merçandagem não, é que a cerveja é gostosa, né? Não passa mal no outro dia. É, quando a gente chega numa certa idade, a gente prioriza isso. Não passa mal no outro dia. Zero ressaca. Ah, pega energia também, Vanessa. Você foi ver que tem aqui. Qual? Pegar um ovo, que a raposa lá em casa está com fome. A carne com casca, né? Pegar uma paz de dentro, né? Faz hora que estou escovando dentro com sabonete já. Não aguento mais. Isso não é vida, sabia? Caríssimo. Azeite eu já tenho em casa. Eu estou usando o mínimo possível. Está usando em gotas, gente. Muito caro demais, gente, azeite. É uma delícia, mas é caro. E azeite bom e azeite caro. Não adianta, né? Não tem para onde a gente correr. Colocar o massa de tomate também. Fazer o macarrão de vez em quando. Sabor terra. Olha, gente. Macarrão sabor terra. Imagina, olha lá. É, o escurinho, né? Você não devia estar caçando de coisa escurinha. Você não tem moral, não. Não. É, preconceito. Essa baixa. Gente, ó, cestou, hein, meninas. Hoje é dia de bater na parede, ó. Giletinho, tá? Só não pode ser do amarelo, que é do amarelo da bolinha. E pelota tudo. Ai, eu deixei o carrinho lá. Essa turma rouba a minha mercadoria. Arroz tem lá em casa. Feijão tem lá em casa também. Tem aquele feijão líquido. Olha, quando eu fiz feijão, coloquei feijão demais. Feijão demais, não. Deixei assado demais o feijão, virou uma água. Nossa senhora. Ai, que dó. E eu não vou jogar, vou comer líquido mesmo. Acabei de pegar um queijo pra mim. A Vanessa gostou também. O que é isso aqui, fubá? Ai, benço de vaca, não sei o que coisa, se as carninhas cortadas fininhas. Ai, a única coisa que eu entendi é que lá em casa eu tô picando a carne dessa finurinha aqui, gente. Ai, Senhor. Que que é isso, fubá? Olha, nós estamos filmando o supermercado aqui. Não tem problema não, né? A sorte que o dono deixa filmar. A sorte que ele deixa filmar. Olha, comprei aqui e ganhei uma pizza ainda, gente. Olha que bonita. Olha, gente, que coisa mais linda. Ai, que delícia. Eu gosto de comprar aqui porque eles tratam eu com carinho, sabe? Eles vão tratar vocês com carinho também. Mas ganhei uma pizza hoje. Nossa, tô com essa boca. E eu tô com uma fome agora. Vai parar na beira da pista pra comer essa pizza. Sem assar. Assar no asfalto, ó. Tá calor hoje. Ai, estacionei o carro ali torto que nem a minha vida, gente do céu. A Vanessa dá risada no carro do jeito que tá torto. Todos os carros aqui tá bonitinhos. Só o meu, entrada de fianco assim, ó. Com câmera eu consigo fazer isso. Eu falo que eu sou barbeiro. Imagina se tivesse sem câmera, imagine. Ai, sem câmera. Eu tinha montado por cima das motos ali. Daí não podia ter carro, tinha que ter cavalo. Tinha que vir com a égua pra cá. Eu pegar um dinheiro aqui no banco, gente, aproveitar pra deixar na carteira. Depois passar ali pra almoçar. Falei, você tá com fome? Falei assim, ai, mais ou menos. Falei, então vamos comer alguma coisinha. Pode arrematar aqui o dia de agora. E depois nós vamos... Ai, o caminhão vai passar. Vamos deixar ele passar. Se atropela, só tripa e bosta. Ai, gente, corre. Sua teta que balança. Tudo bem, moça? É só pegar o prato e se servir isso? Comida bonita aqui, ó. Belezinha. Vamos só escolher aqui. Um monte de coisa gostosa. Ai, gente, vocês vão não fazer saber o que aconteceu. Eu e a Vanessa, bem facer, vieram perguntar o preço dos negócios aqui. Só que a gente tava dentro do restaurante, a hora que falaram, o preço é caro. Ai, senhor, glorioso. Ai, meu Deus, eu tô rindo. Eu cheguei a me regalar o zóio, assim, ó. Tivemos que entrar, fazer o quê? Deixa eu mostrar o prato pra vocês. Ah, lá, a Vanessa pegou isso daqui, ó. Tem que fazer valer a pena, Vanessa. Tem. Ah, hoje, minha filha. A sorte, se o povo assiste nós, senão vamos aguentar pagar. Não. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Olha o meu aqui, ó. Hoje ela vai comer bastante de nervosa. Ai, gente, não é que é caro. É o preço deles, né? Vale a pena. O tempero é gostoso, mas... Ai, senhor. A Coca-Cola, não quer nada. A Coca-Cola, você viu o preço, ela perdeu até o rumo. O rumo pro rumo tudo. Falei, o quê? Gente, eu tô com preguiça de erguer o pé pra entrar dentro do carro de tanto que eu comi. Ai, senhor. Saí do restaurante com a barriga de grávida de nove meses, de tanto que eu comi. Ai, teve que comer, meu, gente, tava uma delícia, mas tava caro, gente. Ai, eu preciso agradecer a vocês, viu? É, porque se não fosse vocês, a gente tava comendo num lugar chique desse aqui, ó. Ai, graças aos seis, viu? Que nós tínhamos dinheiro pra comprar, pra comprar essa comida hoje aqui. Que às vezes a gente passa perto desses lugares, a gente sente cheiro, né? A gente tem a vontade de entrar. E graças aos seis, eu com a Vanessa comemos num lugar louco de gostoso hoje. Pensa que comida é gostosa. Deus abençoe todos vocês, viu? Ainda deram uma balinha de lambuja. A minha já tá na boca, já tô aproveitando tudo que é desse restaurante aqui. Ai, o recadinho isso aqui. Psiu, estou aqui. Eu sou da época que o recadinho do WhatsApp era pela bala. Já tava indo embora, gente, depois do almoço. Sabe que barriga cheia é pé na areia, né? Mas daí lá na loja ligaram pra mim, disse que era pra voltar lá, que... Diz que tinha um presente pra dar pra mim. Falei, ah, vou voltar lá, né? Vamos ver. Que que é? Vortemo bueno. Vortemo bueno. Que curioso, mas que presente que é esse que eu vou ganhar? Vai que seja um carro. Uma casa. Um baú da felicidade. Móveis planejados. Um carneiro em 12 vezes sem juros. Ai, senhor, eu ganhei aqui pra fumar. Um travesseirão, coisa mais linda. Pra dormir bem durante a noite. Ai, que delícia. Nossa, a noite eu passava perto desse carro de dinheiro aqui. Da hora que os homens desceram, eles apontaram a arma pro lado nosso. Ai, cheguei a arrepiar. Só vi neguinho entrando a rota. Deus o livre. E eu arrotando o almoço que eu comi lá no restaurante. Ai, fubá, cheguei em casa. Senhor, glorioso. Vai comigo, eu comi que deu a cadela. Ai, senhor, custou caro o negócio, viu? Deus o livre. Pra mim, aprendendo o teu zóio grande. De ver as coisas e entrar. Mas enfim, tá bom, né, fubá? Acho que tá na barriga, não é perdido. Então eu comprei lá. Esse daqui, ele custou pouco caro, mas eu fiquei com vontade de experimentar. É um suco de framboesa com maçã e limão. Falei, meu Deus, nunca experimentei um desse. Daí peguei, fubá. Como quem não quer nada. E peguei um suquinho de laranja. Vocês sabem que eu gosto de suco de laranja também, né? Peguei a cerveja daquela que eu acho gostosa. Vou colocar aqui. Peguei três, só que, né? Se não, vocês já deram cerveja pra mim. Pra muita cervejeira aqui. E eu não saio só de beber direto. E energético também, que eu tava com vontade de energético. Pra poder dar uma arribada na vida da gente de vez em quando, né? E peguei esse Danone aqui, que desse aqui eu nunca comi. Quero experimentar. Esse aqui daqui a pouco já vai, querida, pro bucho. Peguei um mastomate pra poder tá fazendo macarrão de vez em quando. Peguei uma bolachinha. Peguei dessa daqui, porque o pirulito gosta mais dessa, sabe? Então daí eu como, ele come também. Peguei uma pasta de dente, que faz hora já que eu tô ali. Eu tô usando uma sensodine, porque acabou minha pasta de dente. E peguei azeitonia, como quem não quer nada. Fazer uma, alguma coisinha, né, Fubá? Peguei o ovo, que aqui em casa acabou de vez. O ovo, eu comi tanto ovo esse mês. Só Deus pra ter piedade. E peguei um leite, Fubá. Ai, que leite bonito. É escrito surf aqui. Peguei também um desse salgadinho. Só pra sargar a boca. Peguei desse também. A hora que eu já tiver com vontade de degustar, assistir um filme, alguma coisa. E peguei desse outro também, Fubá. Esse meio de japonês pra ficar mastigando. Aproveitar aí quanto tem dentro, né? Que depois não come mais desse, não. Esse outro salgadinho também peguei. Peguei esse que eu tava com vontade, que tinha lá. Esse aqui que veio pro meio. Eu acho que é presunto e queijo, eu acho. Não sei, Fubá. Mas é louco de gostoso. Pra tomar um café da tarde. Um temperinho. Esse aqui é pimenta do reino branca. Pra ajudar a ardeiabeira, né? Peguei uma folha de louro, pra tá fazendo feijão. Peguei granola, pra comer cedo. Macarrão, feijão, óleo, essas coisas. Tá tudo aqui em casa, Fubá. A açúcar tá do mês passado ainda. É que eu como lá na mãe muito, sabe? Esse mês eu acabei comendo muito lá na mãe. Daí acaba que não, né? Não gasta minhas coisas aqui em casa. Então eu só fiz a compra porque vocês gostam de ver a compra do mês mesmo. E é um vídeo a mais, né? Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Adorei fazer o vídeo aqui pra vocês. Assim que der, eu volto fazer mais. E obrigado. Deus abençoe todos vocês que me assistem. Deus abençoe vocês me dão condições de comprar as coisas no mercado. Obrigado mesmo, viu? Traga mais gente pra cá. E tchau. Sorria sempre. Ó, como falei pra vocês, um teste pra nós tentar. Nós vamos dar uma passeada pra vocês fazerem o Vida Peluda. Mas não vai gravar mais que isso, gente. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês queriam ver o Carlo? Ó, o Carlo tá aqui. O Eder veio. O Igor. Ó, vocês estavam perguntando pelo Igor. Ó, esse é o Carlo. E aquele ali é o Igor. Aí essa é a Fátima Bernardi. De loira. Ai, que chique, gente. Você mostra? Ó, esse mesmo, o pai que chique. Ninguém diz. A Isadora Regina. Daí nós vamos dar uma vortinha pra ver como que nós, né, se nós se sortam. E um outro dia ela grava um vídeo de Peluda pra vocês. Se o YouTube não cortar essa parte, entendeu? Vamos ver. Esse aqui é um teste. E um monte pra vocês. Mão, vamos ver.